A CIDADE NO BRASIL Já que ele está, olha. Olha o barco. Estou. Eu acho que você pôs no meu lugar na tua casa. Da, é, é que dá. Olha o barco. Olha o barco, olha o barco. Simei logo. Simei? Sim, olha o barco, olha. Super. Foi o barco? Tome de câmera e do fio. Você viu. Mas a câmera e do fio. É a câmera é a câmera? Não, não, não. Já vi? Eu quero ver algumas fotos. Eu quero ver as fotos. É muito bom, como é? Eu não sei. É isso? Não, não, não. Vamos lá. Combina o que é isso. Você pode ir até lá ou ir até lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu adoro você... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 17, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 22, 21, 20, 22, forem do ano, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 21, 22, 22. 22, 22, 21, 28µ. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não é? Não, não é uma coisa que não se esqueça. A teve, djauta, é um alabem, copal? Não, ninguém se não é mais doido.